Olá, você meu amigo que acompanha o Acontece nas redes sociais, aqui no YouTube, Quadro Política em Foco, que traz as notícias aqui da região noroeste do estado do Ceará. Nesse momento aqui falando pra você no YouTube, é claro que a gente compartilha um pouquinho no Instagram, um pouquinho no Facebook e no Twitter do Ceará acontece. O juiz, Dr. Hugo, da 25ª Zona Eleitoral, determinou que o vereador ou ex-vereador, não sei o que essa criatura realmente é, eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada, atual candidato em granja, retire das redes sociais um conteúdo o qual ele difama a pessoa do candidato a prefeito de Martinópolis, Janins Bell. Dr. Hugo, em sua sentença, determinou que o conteúdo seja tirado no plazo de 24 horas sob pena de que o vereador e ex-vereador pague multa de 5 mil reais diários, caso venha descumprido. Então essa aí foi a determinação do Dr. Hugo, juiz da 25ª Zona Eleitoral. Parece que essa criatura divulgou nas redes sociais conteúdo ofensivo, né? O Janins Bell difamando. Eu vou receber ainda a peça e vou dar uma olhadazinha, mas já sei mais ou menos o que resultou da questão da sentença. E eu aumento muito, né? Que uma pessoa que é vereador, que agora é candidato em outra cidade, que ninguém sabe o que a pessoa quer dar vida, mas na verdade eu sei, se beneficiar do que é público. De que forma, Luciano? Ora, o cara tem um cargo público, não é verdade? E aí quer tirar a licença. Então se candidata a vereador, um cargo eletivo, aí ele se afasta lá do cargo que ele estava ocupando, do emprego. E aí depois se candidata novamente justamente para continuar afastado e no final de tudo isso se beneficiar porque a legislação dá direito. Não é que seja errado. Mas para mim é muita esperteza. Enquanto isso, a população sofrendo, enquanto esses políticos, esses safados desses políticos, muitos deles se aproveitam da legislação que eles mesmos criaram para beneficiá-lo. Então, lamento muito que o nosso país seja feito desse tipo de lei. Mas, enfim, está aqui esclarecido a decisão do juiz eleitoral da 25ª Zona, que decidiu em favor do candidato James Bell, determinando que o vereador de Martinopoli retire o conteúdo ofensivo das redes sociais no prazo de 24 horas, sob pena de pagar multa de R$ 5 mil por dia, caso venha a descumprir. Esclarecido aqui, bem rapidinho, para que você fique bem informado aqui no Ceará Acontece. Mais informações você vê no blog Ceará Acontece. Valeu, gente! Muito obrigado aí pela participação de vocês. Volto já já falando mais sobre esse assunto. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma